É nesse boteco de porta de lata que a lata do carro vai tremendo Usar o palante batendo bem alto Espanca o caboclo que tá bebendo A belice no sentimento Tô comendo água e soltando fumaça pro nele Vai demais Eu não medo perder com dedos no ouvido Ouvido se amou de um sádio pra trás Vai demais Saber que essa boca que falou isso tudo Hoje me mandou pra casa do caralho Se nasce mais um bebo de muro Aqui vai viver na loucura O chato do sono tá colecionando a dor de muro Nasce um bebo de rua Aqui vai viver na loucura O chato do sono tá colecionando a dor de muro Ah, tô colecionando o mundo de sentimentos, viu? Vai demais Eu não medo perder com dedos no ouvido Ouvido se amou de um sádio pra trás Vai demais Saber que essa boca que falou isso tudo Hoje me mandou pra casa do caralho Se nasce mais um bebo de rua Aqui vai viver na loucura O chato do sono tá colecionando a dor de muro Nasce um bebo de rua Aqui vai viver na loucura O chato do sono tá colecionando a dor de muro O chato do sono tá colecionando a dor de muro O chato do sono tá colecionando a dor de muro O chato do sono tá colecionando a dor de muro O chato do sono tá colecionando a dor de muro